Eu sou o Paulo Carvalho, do Caixa de Histórias, que é um podcast que a gente busca trazer uma experiência diferenciada com a literatura. Diferenciada porque a gente sempre faz um trechinho de uma leitura dramatizada do livro. Eu sou ator e eu trabalho com narração de audiobooks. Então, inclusive, o podcast surgiu por conta de que eu ia começar a trabalhar com audiobooks e eu ia precisar de uma plataforma para divulgar isso, esse trabalho. Então, aí eu fiz o Caixa de Histórias partindo disso. Mas tem uma série de questões também de como a gente trabalha lá, que eu acho que é muito importante. A maioria dos podcasts que você vê por aí são aquele formato mesa de bar, que a gente chama, que é o pessoal batendo papo, juntando ao redor do microfone algumas pessoas discutindo um tópico. Isso acontece bastante com podcasts de livro. Tem vários que conversam ou sobre algum título, ou sobre algum assunto do mercado literário. E, no caso do Caixa, a gente tem dois formatos. Ou eu gravo podcast sozinho, e aí eu faço a narração, e depois eu comento os pontos que me chamaram a atenção. Ou, então, eu trago um convidado, e é sempre um convidado só, porque, primeiro, o convidado escolhe o livro. Nunca sou eu que escolho o livro para o convidado. Já aconteceu uma ou outra vez, especificamente, de precisar falar de um livro e chamar alguém para falar dele. Mas, em geral, o convidado escolhe o livro justamente para sair da minha bolha pessoal. Eu não quero que seja o meu umbigo cast. Então, é interessante trazer alguma pessoa e ela escolher um livro que ela goste, que a marcou de alguma forma. Às vezes, alguns autores escolhem o próprio livro também, porque ela vai ter a propriedade para falar daquilo. Então, dificilmente você vai ver se falando mal de algum livro no meu podcast, porque não é essa a proposta. O objetivo não é ser um podcast de crítica. O que nós fazemos lá é mais mediação de leitura. Ou seja, eu apresento a obra, falo mais ou menos como é a sinopse, do que se trata a obra, e nós tentamos estabelecer conexões de o que essa obra influenciou, quem foi influenciado por ela, ou do que ela bebeu para poder acontecer. Além disso, também nós tentamos entender quais são os assuntos discutidos por esse livro, quais são os temas, do que nós podemos tirar aqui um debate que seja interessante. Então, é essa análise tentando fazer uma leitura mais aprofundada em várias camadas dos livros. E eu acho que os podcasts com convidados são mais bacanas, porque tem a minha visão e a visão do convidado. E, inclusive, os podcasts com convidados costumam ser mais cumpridos por conta disso. E, com isso, vários convidados muito bacanas já passaram pelo podcast. E eu acho que isso não apenas me engrandece, como engrandece o programa e, consequentemente, o público. Acho que o podcast também tem uma função muito forte, como a Giovana estava falando, de não apenas de formação de leitores, mas de renovar aqueles leitores que estavam há algum tempo afastados do livro. Eu recebo muitos depoimentos de ouvintes que falam, nossa, fazia tempo que eu não lia e eu voltei a ler por conta do seu podcast. Ou, então, muitos ouvintes reclamando que eu estou fazendo eles gastarem muito dinheiro também. O que é bacana. Então, o objetivo é mostrar que a leitura realmente é algo acessível. E não apenas livros de ficção, a gente tem no podcast, também tem livros de não-ficção. E é interessante, porque a gente abre para livros que têm pesquisa científica, debates filosóficos, tudo isso é possível pela escolha de livros. E essa abertura ampla, eu acho que torna a coisa mais enriquecedora. Inclusive, quadrinhos. Teve alguns episódios que a gente falou de quadrinhos. E aí vai para o outro lado, que é ir ao lado do audiobook, que sempre é uma adaptação do que é essa leitura dramatizada. No caso do quadrinhos, eu preciso fazer mesmo uma adaptação para a linguagem do áudio. Então, como é que eu vou descrever essa cena? Vou botar efeito sonoro? Não. A maioria dos episódios, a narração é simples, tem uma trilhazinha só no começo para dar um tom da leitura, e depois é só a minha voz narrando. Mas um ou outro episódio, que eu consigo dedicar mais energia, eu consigo fazer mais um sound design. E aí que é uma coisa legal, porque, para mim, o audiolivro, ele não é apenas a narração, a leitura de alguém do texto, mas é uma outra mídia mesmo. mesmo quando é só a leitura, porque, quando eu estou lendo, eu estou fazendo uma interpretação, eu estou te dando uma proposta de leitura, de ritmo de leitura, e uma coisa muito bacana que acontece é pessoas dizerem que, olha, depois que eu passei a ouvir o Caixa de Histórias, eu vou ler um livro e eu escuto a sua voz. Às vezes, nem é um livro que ela ouviu no podcast. Então, é bacana isso, essa troca, que realmente acaba tendo essa intimidade, o podcast. O podcast, não é? O podcast, não é?